Neste domingo, vamos relembrar um jogaço da Liga Nacional de Futsal do ano passado. João Vini e Pato. Um jogo válido pela primeira fase da Liga Nacional de Futsal 2019. Um jogo cheio de emoções. Registrado na memória de todos os amantes do futsal. Domingo, 11 da manhã, a bola rola na TV Brasil. Registrado na memória de todos os amantes do futsal.